Bom dia, meninas! Tô aqui assistindo um vídeo, que é minha televisão, gente, que eu coloco ali os vlogs passando e eu vou fazendo um serviço. É uma dica que eu te dou, meninas, enquanto vocês estão fazendo um serviço, teve um amigo que falou assim, Mara, cheguei do serviço, vou fazer algumas coisas que encapa depois de assistir. Eu falei, menina, menina, bota meu vídeo rolando lá, você vai me ouvindo, que eu falo aberto, igual uma tagarela, e você vai fazendo um serviço, porque é assim que eu faço, gente, eu assisto os vlogs, coloco o celular aqui em cima do porta-copos e vou assistindo e vou fazendo as coisas, tipo agora mesmo, que hoje é segundo, é segundo por aqui, gente, vocês, tudo bem? Olha lá, que vida triste, ó, falei com a mamãe, vou tirar esse guarda-roupa daqui, porque, gente, não dá, ele fica de frente pra porta da cozinha, a pessoa que entra aqui na cozinha já vê que aquela porta só vive aberta, por causa da sapateira. Eles pegam o sapato e deixam aberta, escancarada, eles não, nós, que eu também uso o sapato dali, vão contar a realidade, a verdade. Gente, estou rouca pra avaliar, só Jesus, não estou gripada, é minha garganta de novo, gente, atacamos, só Jesus. Ontem, ontem, culto de louvor foi uma benção, louvamos muito, piorou mais ainda a minha garganta, né? Gente, iniciando um vlog aqui pra vocês, vídeo de rotina, vídeo de dona de casa, já pedindo a vocês, encarecidamente, antes de assistir, gente, dá aquele like aí, né, pra compartilhar aqui o canal, pra ajudar a Maroca, né, pra pessoas novas chegarem aqui, gente, tô com dente, acho que tô até com dente sujo, que eu tava chupando manga. Meu café da manhã hoje foi uma manga enorme, que veio da casa do meu irmão, olha lá que vida, ó. Olha aqui, a coxa que eu tiro da cama pra poder dormir, eu coloco no canto ali. Veio da casa do meu irmão Samuel, né, a manga maravilhosa, meu café da manhã foi isso, tá? Mas também, gente, tem uma dicasinha pra vocês aqui, ó, aconteceu um fato aqui, aqui em casa, que eu fui procurar agora, antes de eu achar a manga, eu fui procurar alguma coisa pra tomar café, e aí, gente, eu vi que tinha bastante pães, tá, gente? Pães no armário, acho que eu tinha uns 12 pães, e não estava duro, não estava bolorado, tá, gente? E no pacote já estava, sabe, fica querendo ficar duro, é claro, que o pão é assim, logo fica duro. E aí, gente, eu fiz uma torrada que tá lá no forno, vai sair daqui a pouco. E aí o café meu já tá pronto, minha cunhada fez café ontem à noite, então eu vou dar uma esquentadinha e vou tomar. Tá bom, gente? Então é isso, que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua madrugada, eu acho que esse vídeo vai lá pra vocês terça-feira, né? E vamos que vamos pra mais uma semana, por aqui é bagunça de segunda-feira. Quem que amanhece a segunda-feira com a casa de Pernambuá aqui em casa? Porque domingo é um dia bem corrido, então a gente vai pra igreja cedo, né, e volta tarde, né? Porque eu sempre falo, na nossa rotina de levar as pessoas pra casa, então a gente chega tarde em casa mesmo. E não tem tempo pra lavar a louça, pra deixar nada limpo, tá? A gente às vezes lava, assim, a louça do almoço de domingo, mas ontem, gente, não lavei a louça do almoço de domingo, tá vendo? A louça ficou, a gente tomou um banho, foi pra igreja e tá tudo aí. A realidade, a verdade nua e crua é essa. Tá, gente? Então, o problema no celular continua, tá? Então, agora mesmo eu tô aqui com, deve, sei lá, deve tá com 31, 32 de bateria. E eu vou botar vocês pra carregar, o carregador já tá aqui conectado e a gente vai vendo o que que sai hoje nesse vlog de hoje. Tá bom, gente? Aqui, ó, o carregadorzinho já tá aqui, ó. Só quer pegar no carregador de mariá, gente, ó. E não é carregador original, ó. Você vê como é que ele tá nojento, esse celular, tá vendo? O original não quer pegar nele, ó. É o carregador que o mariá comprou e não camelou mesmo. E é o que ele quer carregar. E é carga lenta. Tá, gente? Mas chega de problema. Vamos que vamos pra mais um vídeo nesse canal. Gente, tô super ansiosa, tá? Tá pra chegar, gente, presentes aqui pelo meu correio, tá? Uma amiga mandou mensagem pra mim, né? E pediu meu CEP. E aí eu passei meu CEP, gente. E é assim, eu não vou contar a vocês o que é, não. Ela já mandou mensagem, já mandou as fotos do que ela comprou pra mim. São, gente, quatro itens. E, meu Deus do céu, é o sonho de todo ano de casa. Hoje em dia, gente, é o que eu mais vejo no Instagram. Quando eu abro aqui os Instagrams, o que eu mais vejo na casinha das meninas. Eu fico muito feliz. Ainda não vou contar a inscrita, a amiga, né, aqui do canal, o que ele me deu. E também não vou contar o que é, tá? Mas à medida que for chegando, eu falei com ela, amiga, à medida que for chegando, eu vou gravando. Eu falei, ah, Mara, então grava. Eu perguntei primeiro, assim, que podia, né, gente, falar o nome dela, né? Gravar, talvez, né? A gente é bom perguntar. Não, Mara, pode gravar? Pode falar meu nome? Eu quero ver sua reação. Assim como a Cíntia também, a Milana, a Joyce, né? A Andressa, que ela ficava empolgada, tá, gente? Então, ó, beijo. Até daqui a pouco. Até o próximo. Ó, próximo vlog, não. Até daqui a pouco. Tá bom, gente? Ó, carregador. Carregador no celular. Oi, meu Deus do céu. No celular. Então, meninas. As Iago e Maria viajaram, gente, acabaram de sair, foram pra casa da avó, da minha avó, né? Bisa deles, né? Foram com a minha punhada. É a primeira vez que eles vão, assim, sozinhos, sem a mamãe, né, gente? Porque quem levava eles, assim, sem mim, era a mamãe. Ela vinha aqui, buscava eles, levava eles e depois ela trazia. E a última vez que ela veio pra cá, que ela não voltou mais pra casa dela, tipo assim, né? Que ela veio de vez pra cá, que foi até pra se tratar, né? Do problema que ela não tava passando de saúde. Ela fez isso. Ela veio, buscou o Iago, buscou uma sobrinha minha, a Júlia, e levou. E ficou um tempo lá e depois voltou e veio pra cá e ficou. E aí, tá eles lá na casa da Bisa. A Bisa tava meio triste por esses dias. Aí, Maria, a mãe, deixa eu ir na casa de Bisa um pouquinho, safi, então vai. Aí, foi e chamou a tia Mara, né? Que é a esposa do meu irmão, e foram junto. Aí, tão lá. Agora só tá eu, Heitor Lucas, em casa, né? Amor chega mais tarde. E, gente, quando Heitor tá em casa, quando Heitor tá sem água, Heitor... Gente, nem voz de Heitor você ouve. Só que, assim, na Mara é bom, né? Não, gente, às vezes eu fico triste, porque eles brincam o dia todo. Brinca, briga, brinca, briga. Aí, agora, ele chegou aqui pra mim e falou assim, Mãe, meu... Quanto que vai chegar o meu amigo, o irmão Iago? Aí, o filho, vai vir quinta-feira. Aí, o Tiago perguntou assim, Ele tá onde, Heitor Lucas? Aí, ele, ele tá tomando ajeição. Nem dormi, dormiu, porque ele passou pela casa, pelo quarto, não viu eles dormindo, né? E ele fica amadinho, gente, se deixar dorme o dia todo. E aí, à noite, acaba perdendo o sono. Então, gente, é isso. Vou fazer um almocinho, vou tirar um... Lá vem ela, escandalosa. Vou tirar a carne moída aqui do congelador. Agora, fala no momento dela. É, eu vou tirar... Tirei do congelador, tá vendo? Vou colocar aqui no sol. Isso aqui é meu descongelador. Meu descongelador automático é o sol. Só que hoje não tem sol, não, gente. Hoje, tá aquele mormaço. Tá falando, gente, que vai vir muita chuva, sabe? Tá dando muita chuva aqui na minha cidade. E vamos esperar, né, gente? Então, gente, tomei um banhozinho pra eu poder conseguir começar e eu leirei. Então, vamos pra mais um dia, né? Aqui com maroca. Já tomei café, como vocês viram aí. Torrada ficou uma delícia. E vamos pra mais um dia. Vou lavar essas loucinhas, ó. Tá vendo? O chão, gente. Ontem à noite eu passei uma vassourinha, tá vendo? Como se fosse que você está sujo, mas já passei agora antes. Já passei outra vassoura aqui. Vou lavar a louça. Ontem à noite, gente, eu dei uma arrumada no quarto dos meninos, no guarda-roupa dos meninos. Tava só Jesus. Deixa eu virar a câmera. Aí, deu uma arrumadinha, tá vendo? Aqui é a parte de Heitor. E já veio aqui, gente. Heitor Lucas tá naquela fase que ele mesmo quer botar roupinha. Ó, já veio aqui, gente, bagunçou. Mas aqui é o shortinho, aqui é a brusinha. Aqui são as roupinhas de saída, as blusinhas. Ali são calça jeans, bermuda jeans. Essa parte é de Heitor Lucas. Lá embaixo é blusa de frio, roupa de frio. E, ai, tá vendo? Aqui também. E aqui são de água, ó. Pros roupinhas de saída dele. E ali é a roupinha dele de casa. Tá? Aqui embaixo fica cueca. Isso aqui, gente, é questão de segundos, sabia? Daqui a pouco tá tudo bagunçado. Porque ele... E água, então, gente, é o maior. Mas só Deus. Ele não tem paciência pra poder... Não tem paciência pra poder procurar as coisas, não, gente. Ele vai pegando, vai jogando no chão. Ó, isso. Você vai jogando, né? Bagunçando. Só Deus. Ai, deixa eu abrir essa janela pra ver se refresca um pouco. Mariana saiu. Aí, quarto dela não tá muito bagunçado. Só desorganizado, ó. As coisinhas fora do lugar. Pôs de cozinha, potinho. Isso aí. Ela vem trazendo pra cá biscoito. Ó, vem tomando suco. Vai deixando. Aí, isso aqui foi eu que joguei aqui. Só as roupas ontem, gente. Batei uma chuvinha à noite. Aí, ai, meu Deus, vai refrescar. Só um pinguinho. Acho que nem a telha molhou. Aí, eu aproveitei e tirei as roupas da corda e joguei pra cá. E já botei outra. Aquelas ali, ó. Lavei tudo à noite, tá vendo? Aí, tô querendo, gente, fazer aquela gambiarra que vocês conhecem. Vou botar a vassoura na parte de trás pra levantar o varal pra fora pra ver se seca. Porque eles ficam muito juntinho. Aí, é difícil secar. Só Deus. Tá, gente? É isso. O Itolucos tá aqui na sala quietinha, brincando. É um vlogzinho hoje. Vlog de rotina. Itolucos. Oi, Itô. Fala oi pras meninas. Ah, você quer seu biscoitinho, né? Vou botar a capa aí de volta, gente. Olha a coleção de Itolucas. Olha como é que decora a minha sala. Só Deus. Eu ainda vou, gente, abrir essa porta aqui. Vamos parar o ventilador, Ney, pra ficar fresquinho. Vou lá buscar seu biscoito. Olha o rasgadinho, gente. Tem que botar a capa do sofá ali. É isso, gente. Vamos que vamos pra mais um dia aí com a Maroca. Eu vou gravar, gente, até a hora do almoço, tá? Continua aí. Como eu falei que vocês estão ansiosas aí por novidades que tá chegando, gente. Já dei um spoiler a vocês que é presente, né, gente? Presente de um inscrito muito querido aqui do canal. Aí eu não posso ouvir um barulhinho. Ah, gente. Ontem eu botei minhas plantinhas tudo pra cá, ó. Porque quando eu molho elas, gente, eu tenho que trazer elas pra cá, tá vendo? Eu tenho que trazer elas. Ó, elas ficam ali na entrada. Eu tenho que trazer elas pra cá pra não molhar lá o meu armário, né? Aí eu trouxe elas pra cá. Aqui também, já botei tudo pra cá. Ó, só que aí eu tenho que sair tirando. Não, essa aqui mesmo não gosta de sol. Ó. Agora são... Acho que vai dar, o quê? São as nove horas? Dez horas, eu acho. Ela já pegou sol. Ela não gosta de sol. Essa aqui é aquela que eu... Olha, gente. Troquei. Ela tava toda embolada ali, ó. E tava muito feia. E olha aqui, ó, como que já tá nascendo um brotinho, né? Um brotinho aqui, outro brotinho lá. Tá cheio de broto. E ela também não gosta de vento nem de sol. Mas tô deixando ela aqui em cima. Tô com medo desse armário desmoronar, gente. Que armário aqui pra guardar material de... Coisa de pi... De aqui, da lavanderia aqui. Tô guardando pronta. Gente, aonde tiver lugar pra me colocar pronta, eu tô colocando. Ó, ela não gosta de sol. Essa aqui, não sei como tá com as... Tá com as abertas. Porque essa aqui é saliente, ó. Ó, já tá nascendo outra folha. Eu sempre chamar de saliente. Porque, gente, adora brotar folha. Ama. Ela é muito boa a pegar. Só como é que tá feia, tá vendo? Tô achando que é sol que ela pegou. Ela não gosta de sol também. Ah, essa aqui, que coisa linda que tá essa aqui, gente. É o marpocô, o vaso. Aí eu vou botar ela pra cá, porque antes eu vou agir outras coisas. Depois eu mexer com elas. Olha a minha cebolinha. Ontem tava cheio de mato, gente. Cheio de mato. Fui catei alguns... Alguns matinhos. Ó, essa aqui tá feinha, a peperolinha. Só que ela tá pegando ainda. Até ela pegar, ela fica assim. Forever in your heartbeat Forever in your heartbeat I can hear your heart Forever in your heartbeat Forever 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 Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E abóbora, né? A gente não vai comer feijão hoje E suco de acerox Tá bom, gente? Esse foi meu almocinho E tá uma delícia, gente Tão temperatinho, tá uma delícia Então, meninas Vou encerrando o vlog por aqui Foi um videozinho bem rapidinho Como eu falei com vocês, gente, estou fazendo de tudo Pra poder estar gravando Vocês sabem que meu celular está com problema, tá? Então, a pedido de vocês Mara não abandona o canal Mara faz o que der, mas não deixe de gravar Então, gravei um videozinho hoje Bem rapidinho, agora é a hora do almoço Vou almoçar, daqui a pouco vou lavar a roupa E aquela rotina que vocês conhecem Tá bom? E por aqui sigo olhando, gente Pra rua, pra vigiar o correio Como eu falei com vocês, em breve tem novidade E eu estou muito ansiosa Vou contar a vocês também São presentinhos que está pra chegar Tá bom? Fiquem na santa parte, eu amo vocês Um beijo no coração de todos vocês Que o Senhor Jesus possa entrar, gente Na casa de vocês, naquela área Gente, que vocês mais precisam Que o Senhor possa estar entrando E fazendo mudança, tá? Fiquem na santa parte, Senhor Beijo, fica com Deus Beijo, 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 beijo Tchau, tchau.